Terça-feira é dia de receber visita em casa, Dona Mari. Sim, Israel, é dia de receber visita. Pelo menos aqui na nossa casa, que é o TVC agora. Pois é, toda terça-feira vamos aí estar conhecendo as famílias, né? Os planos. Os planos, os sonhos, o que fazer com 500 reais, uma bicicleta elétrica pra levar pra casa. Já pensou? Olha aí, gente, é muito bacana essa promoção. Hoje nós vamos fazer a primeira entrega. Primeira. Inclusive, ele já está aqui, vou pedir pra ele entrar. Muito bem. Luciana Albino, pode entrar por aqui. Deixa eu me posicionar aqui. Seja bem-vindo, pode vir. É o primeiro sortudo da promoção, só andar pé quem quer. Forte, firme. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Mari. Bom dia. Olhando ali pra aquela câmera, Luciana. É um prazer poder participar deste programa, na qual a gente, além de assistir em casa, quando a gente pode, vai no Facebook e vê também. Que legal. E passando pela Elétrica 3, quero agradecer a presença do nosso vendedor, o David, a Carol, que é a do Caixa, o gerente, que é o nosso gerente lá da Elétrica 3, o David, o vendedor. E ele me ofereceu, com muito tempo, que a gente trabalha na LA também, também quero agradecer a Dona Leí, que é uma ótima patroa. Olha. Ela me liberou pra mim vir, falou, me parabenizou, me liberou pra mim vir pegar o meu prêmio. E esse prêmio chegou numa boa hora. É mesmo? Final de ano, IPVA, paguei a primeira, imagina, tem quatro parcelas pra poder pagar. Então isso é muito importante. Também quero mandar um beijo pra minha esposa, a José Hilda, que tem 22 anos, que nós estamos casados, dois filhos, um que é desenhista, outro de 11 anos, de 12 anos de idade. E estamos aí na vida, lutando com a fé de Deus. Isso mesmo. Depois dessa declaração aí de amor a todo mundo da LA, lá da Elétrica 3 também, agora vamos ao que interessa. Fez a compra, o vendedor na hora de pagar já falou assim, Luciano, tem uma promoção. Foi isso? Isso. David falou assim, rapaz, vocês compram tanto aqui, dá tanto lucro pra nós, tem uma promoçãozinha aqui, você quer participar? Digo, maravilha, lógico que quero. Aí fomos lá, colocamos no QR de code, duas, duas cadastramentos, na segunda já foi, quando na sexta-feira que eu vim no programa lá tirando, tira a areiazinha, tira a areia. Aí apareceu o Luciano Albino do Acha, ai que maravilha. O primeiro, nunca ganhei nada. Nunca? Nunca. Primeiro prêmio? É o primeiro prêmio. Eu falava pro colega meu, Edilson, que trabalha comigo, eu falei, olha, é o primeiro prêmio da minha vida. É o primeiro prêmio da sua vida com 47 anos. 500 reais. 500 reais. Se chegou a tua hora de ser o primeiro prêmio da sua vida, a minha hora vai chegar também. Você tá aí, né? Ó, se você não sabe, ele tá aí relando em você, pra você passar um pouco da sua sorte pra ele, entendeu? Passar energia, passar energia, essa energia boa. Mora onde, Luciano? Moro ali no Arroa do Sabiá, bairro Carioca, né? É o bairro ali colado, atravessa o Coimagote, a principal do Real Parque, né? Aquele bairro novo que tem. Muito bem. Nós mora no bairro. Temos muitos telespectadores. Maravilha, como tá? Vai continuar participando? Lógico, agora eu vou pegar a lista de cada loja que tem a promoção. Foi a primeira pergunta que ele me fez, Israel. Eu liguei pra ele ontem, ele falou assim, escuta, eu ganhei 500 reais, mas eu posso continuar participando? Eu falei, mas é claro. Pode. Já viu a bike elétrica ali? O sonho, o sonho, o sonho tá ali, olha. A bike, a bicicleta elétrica que eu vou... Daqui a pouco a gente vai mostrar a bike elétrica. Dia 27 de janeiro, é a última sexta-feira do mês, nós iremos sortear aí uma bike elétrica, a primeira. A primeira bike dessa promoção. Já pensou? Nossa, eu vou estar aqui pela segunda vez, recebendo a chave dessa bike. Escuta, lá na sua casa, é só você que participa ou tem mais gente participando? Porque tem um monte de loja aí pra vocês participarem. Então, eu participo aqui, agora eu vou pegar a lista das lojas e vou mandar minha esposa, que ela gosta de gastar um dinheirinho. Ah, aí, ó. Já vou falando pra ela, vai gastando dinheiro, já passa no caixa, eu quero o QR Code ali. Já tá com 500 no bolso, tá mais que ser... Ó, fala pro pessoal de casa aí, que ainda não acredita na promoção. Pega a lista de cada loja que tem elétrica 3, a Gigabyte, e onde tiver a promoção da TV, passe lá e faça, e quando não esqueça, chega no caixa, eu quero o QR Code pra fazer o cadastro. Porque senão não vai participar, tem que ficar adrastado, senão não participa. E na hora de preencher pelo QR Code, é fácil? É muito fácil. Você já vai abrir ali o link, aí você apertou no link, vai pedir data de nascimento, o nome da rua, e-mail, telefone, e é fácil, muito fácil. Tá vendo? E no finalzinho vai estar lá escrito lá, enviar. Enviou, obrigado e pronto, já tá participando. Olha aí, gente. Aí é só aguardar. Muito fácil. Ô, Luciane, fala pra gente, 500 reais, o que que vai fazer aí com esses 500ão? A diferença vai ser muita. Por quê? Porque, pra falar a verdade, eu tava com a mão na cabeça, meu IPVA veio de mil reais. Ei! Olha aí. De IPVA. Bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Aí, paguei, vem cinco parcelas de 191. Paguei a primeira, eu falei, o mês de fevereiro vai ser menor ainda. Aí vem as escolas dos meninos. Aí. Depois veio o IPTU. Olha aí, ó. Mais 600 reais de IPTU. Aí, mas... Então, tem muita coisa, né? Aí, agora eu vou antecipar mais duas parcelas do IPVA, aí já vou me avaliar. Aí, já fica ali. Então, vem uma hora boa e benção e poder participar com vocês aqui, porque conheci a Mari só por televisão. Você viu? Você também, conheci por televisão. Eu acompanhei muito o Juninho Play. Nossa, Juninho Play. Conheci muito o programa dele. Eu não perdi a um. Tá aí. Que bom. Passituamente sintonizado. Aquele jogo que ele dava quando ele entrava no programa. No peito do bandido. No peito do bandido. Mas é muito maravilhoso participar do programa. Parabéns. Obrigado. Você de casa também, faça igual como o Luciano. Compre nas lojas participantes. O vendedor vai te orientar. É fácil. Preencher a ficha ali pelo QR Code. É muito simples aí, ó. Tá aí o primeiro sortudo, hein? Muito obrigado. O primeiro sortudo. O primeiro. Muito obrigado. Valeu, meu irmão. Sucesso na sua vida. Obrigado, Mari. Obrigada, Luciano. Um abraço pra família. Um abraço pra minha esposa, pro Eduardo, de 12 anos. Pro Danilo, que essa hora tá lá na Global, né? Que ele é desenhista. Tá assistindo também. Olha. Ele é desenhista lá na Global, né? Olha o orgulho da Fabinho. Ele faz peças pra todas as fábricas. Dourado, filha. Olha aí. Fabinho. Então, essa hora ele tá lá na salinha dele. Trabalhando. E desenhando, quebrando cabeça ali na frente do computador. A minha esposa também, porque essa é o privilégio ter ela como esposa. Porque são 22 anos. Vai falar que estudou na escola do Israel. Hoje, nessa criação de hoje, nessa criação de hoje, nessa juventude de hoje, pra chegar onde nós chegamos com 22 anos, é difícil. Doutores, eis aqui mais um homem que estudou na escola de romantismo de Israel Espíndola. Parabéns, viu? Obrigado. Meu amigo, sucesso. Desculpa, brincadeira. Obrigado. Faça bom uso do dinheiro. Pode sair por aqui. Pode sair por aqui. Obrigado.